Estamos aqui acompanhando a saída aqui do Thiago, que se entregou, né? Está indo para o presídio do Sebastião Satira. O Thiago é o atirador lá da boate. Nós estamos levando lá para a delegacia agora, para o presídio, né? Só o Thiago aqui. Acompanhando a saída aqui do Thiago. O autor de disparo de arma de fogo está indo para o presídio nesse instante agora.